E aí Acabou! E aí Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Jeremias, eu encanta aqui quem fala é o Jeremias Leandro de Natal Rio Grande do Norte Bom, hoje uma pessoa me procurou, eu não vou citar nomes pra preservar aí a identidade da pessoa, mas eu fiquei bem intrigado e chateado na verdade, não com a pessoa mas pelo que fizeram com ela, né? Então o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte essa pessoa frequentava uma determinada casa em Brasília, do Distrito Federal né? E onde se diziam cultuar a jurema sagrada e lá essa pessoa disse que foi consagrada, já na jurema sagrada só por beber o chá da jurema sagrada que a gente sabe que não é chá, a gente sabe que é uma bebida, né? Enfim então, ela já seria consagrada só em beber a jurema sagrada e a gente sabe, pessoal, que isso não existe pra sermos iniciados, sermos consagrados, temos que passar por diversos rituais beber a bebida da jurema é apenas um dos rituais que não tem nada a ver com a iniciação, né? nós podemos beber a qualquer momento a bebida da jurema, assim tenha pra se beber, né? Mas enfim, vamos lá e o que mais me deixou mais intrigado ainda foi que a tal mãe de santo lá não podia iniciar, não podia injuremar esta pessoa porque ela teria sido em uma vida passada a rainha da floresta algo do tipo né? então, gente pelo amor de Deus não caiam nessa independente de quem você tenha sido porque tem pessoas que acreditam naqueles médiums que conseguem decifrar nossa vida passada enfim cada um acredita no que quer né? eu não estou dizendo que isso não existe existe sim né? tanto que tem vários médiums aí que fazem isso a regressão algo assim, né? que chama mas independente do que você tenha sido você pode ter sido Jesus Cristo na vida passada mas nessa vida você é você você vai ter que se iniciar seja no candomblé seja na jurema seja na igreja católica seja no no evangelho na igreja evangélica enfim se você optar por seguir uma religião você vai ter que se iniciar né? e no culto a jurema sagrada não existe essa de ah, eu fui fulana na vida passada não vou poder me não preciso mais me iniciar porque eu já estou pronta não, isso não existe tanto que não existe que eu tenho certeza que você não sabe de muita coisa do que acontece no culto a jurema sagrada então você tem que se iniciar assim pra poder aprender pra poder conseguir seguir nesse caminho então não importa quem você tenha sido na vida passada você vai ter que passar por isso novamente sim né? mas vamos lá é ah mas eu minha mãe estava grávida quando eu me iniciei no culto quando ela se iniciou no culto a jurema sagrada ela estava grávida e eu estava lá no bucho da minha mãe não importa você vai crescer você vai nascer você vai crescer e se tiver que ser um juremeiro você vai ser mas também vai ter que ser iniciado do mesmo jeito não me digam que tem isso de ter nascido já de estar lá no bucho da mãe quando ela foi injuremada quando ela foi iniciada e vai ser já um juremeiro sem precisar se consagrar porque também não existe na minha opinião não existe na minha opinião mas tem gente que acredita então continue acreditando né mas isso me deixou muito triste porque mostra que ainda tem muita gente aí pra fora que eu não sei o que é que esses idiotas esses imbecis esses sem noções sem noção continuam a fazer a mexer com o que não conhecem porque a jurema não é brincadeira tá entendendo assim como o candomblé não é a umbanda não é a quimbanda não é então vem esses imbecis esses sem noções que não tem o que fazer que muitas vezes pra retirar dinheiro pra prender alguém naquela casa começa a inventar história dizer que a ayahuasca tem a ver com a jurema que a jurema é igual a ayahuasca que o santo daime tem a ver com a jurema e é uma coisa só nada disso jurema é jurema candomblé é candomblé o santo daime aí é santo daime enfim cada um no seu quadrado gente vamos esquecer e lembrar de uma coisa o culto a jurema sagrada é o culto a jurema sagrada ponto final não tem nada a ver com umbanda não tem nada a ver com quimbanda não tem nada a ver com candomblé os rituais são totalmente diferentes então agora uma coisa pode sim complementar a outra mas não que tenha nada a ver nada a ver vamos lembrar disso culto a jurema sagrada é culto a jurema sagrada e ponto final e vocês idiotas sem noções que não sabem o que estão fazendo que vão mexer com o que não sabem vocês vão pagar ou pagar hoje ou pagar amanhã ou pagar lá na frente mas paga sim porque os senhores mestres existem os caboclos de nossa jurema sagrada existem os bons espíritos e maus espíritos existem também tá aí pra pegar aí quem anda fazendo essas coisas erradas né então fica aí o recado desculpa o desabafo mas essas coisas me entristecem me deixam bastante chateado um forte abraço e deixem aí nos comentários se vocês já passaram por algo do tipo que foi oi o que foi que foi que foi que foi